Este é povo Sena de Marromeu, na província de Sofala. Para esses munícipes sabem que votaram na Rinamo, por isso cantam vitória. Infelizmente, em Moçambique o povo não basta só votar, deve também lutar contra a polícia, a Comissão Nacional de Eleições e até o Conselho Constitucional, porque essas instituições manipulam os resultados das eleições a favor ao partido perdedor, AfriLimo. Olá amiga e amigo do canal Resgatando África. Bom dia, boa tarde e boa noite dependendo do lugar que se encontra. Está começando mais um Olhar de Resgate. O emícitro Fafá esteve na celebração da vitória da Rinamo, depositada pelo povo no dia 10 de dezembro, apesar da Comissão Nacional de Eleições divulgar outros resultados que não combinam com a realidade dos editais originais. Isso que está acontecendo em Moçambique é um crime. Como é possível um povo ser governado por um dirigente, que não é legítimo? Está claro que o país caminha para o abismo. É por isso, os munícipes de Moatiz em Tete já não estão a pagar impostos do município local. As medidas de inviabilização da governação da AfriLimo acontecerão em Marromeu, bem como nos outros municípios onde a Rinamo reivindica a vitória. Risos 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 A CIDADE NO BRASIL Segundo Geraldo Carvalho, chefe da mobilização política da RINAMO na região centro, as marchas no município de Marromeu não irão parar até que a vontade do povo seja reconhecida. Segunda-se tantas que vão acontecer enquanto os ladrões da prelimo não devolverem o que é do povo. Não trazerem e entregar aos munícipes de Marromeu aquilo que foi a sua vontade, representado no dia das eleições, que votou na RINAMO em março, que votou no exército como seu futuro presidente do município de Marromeu. Estamos perante um grupo de gândalos, estamos perante uma anarquia, estamos perante um grupo de bandidos, estamos perante um grupo de violadores dos direitos do povo. Porque não faz sentido quando o povo se expressa e um grupo de bandidos que querem tomar a decisão em nome do povo. Vamos marchar até devolver o que é novo. Mas a Comissão Nacional de São João, até o senhor que afirma, venceu em Marromeu. De onde a Comissão Nacional foi buscar isso? Foi buscar da igreja do Batrinha? Foi buscar na casa do Lúcio? Ou foi buscar na casa da sogra de um mês? Porque os editais, o apuramento intermédio, o que aconteceu em Marromeu, ninguém viu, ninguém sabe onde as coisas estão. O que nós vimos aqui? Vimos mais de um batalhão de polícia do que os próprios fiscais. Vimos mais de um batalhão, um aparato da polícia do que os MMV. Vimos aqui um grupo de pessoas usando as armas e o fardamento ao nosso imposto, a evadir as assembleias de voto, a carregar tudo, sem ter vencido feito a paramento, sem haver sequer um edital para o lado de uma das escolas. Ou seja, jornalista, esteve aqui, profe-me lá, em que escola está lá para o lado do edital? E tem dito aqui o resultado do que aconteceu. É isso mesmo. A Frilimo está a empurrar a Rinamo para a guerra. Felizmente os moçambicanos já sabem que a guerra beneficiará mais a Frilimo, principalmente num período como este, faltando alguns meses para as eleições presidenciais em 2024. Em Marromel, a polícia usa força letal para inviabilizar as marchas pacíficas, da Rinamo, e já começou a matar, como é o caso do jovem barbaramente assassinado, quando marchava dentro dos seus direitos. Aplausos 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 Agradecemos a você por estar conectado ao Resgatando África. Pedimos que se inscreva no canal para não perder os próximos desenvolvimentos sobre o desenrolar dos outros municípios onde a Rinamo reivindica a vitória. Abraços e até breve. A vitória 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 O que é isso? 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 O que é isso?